E hoje a festa é aqui na Índica, é a festa dos esportes, é uma festa super bacana, super descolada E o cardápio, é um cardápio bem, bem legal, cheio de calgados, coisas muito fáceis de comer e pra comer de bem Então o dia hoje é pra curtir e descontrair E o dia hoje é pra curtir e descontrair E o dia hoje é pra curtir e descontrair E o dia hoje é pra curtir e descontrair